Música Bem vindos ao Mais Chapéu do Précio Especial No programa de hoje vamos falar sobre um dos roteiristas mais queridos desses últimos anos Não é o Jeff Lemire, é o Tom King Faz trabalho tanto na Marvel quanto na DC E todos estão sendo muito elogiados Dessa vez vou falar sobre Visão Que foi o lançamento do início do ano Só que como essa alta de preço que a Panini vem praticando agora em 2018 Eu só consegui comprar agora depois de uma dessas mega promoções Mas então a gente tem aqui o primeiro encadernado do Visão Com as edições 1 a 6, o roteiro do Tom King Com as ilustrações do Gabriel Hernandes Valta Aqui a gente tem uma história que vai na linha do Matt Fraction Quando ele começou lá em 2012 com o Gavião Marqueiro Uma história... Pega um personagem super heróico, um personagem dos Vingadores E vamos conhecer um pouco da vida cotidiana dele Isso aqui ocorre de uma forma um pouco mais forçada Porque enquanto no Gavião Marqueiro ele é um ser humano... É a vida do homem comum Porque ele é um ser humano comum dentro dos Vingadores O Visão... ele é um cintozoide... ele é um personagem robótico Ele não tem... ele ganhou uma vida... ele foi criado a partir de um dos vilões dos Vingadores E com o tempo... às vezes ele tinha mais... ele era mais humano... às vezes ele era menos humano E nas últimas edições... ainda dos Vingadores... ele resolveu apagar toda a memória dele... Para ele ser mais eficiente... depois meio que ele se arrependeu... e aqui a gente tem um visão... Trabalhando para o... como consultor... para o presidente dos Estados Unidos... Um presidente que não aparece muito... aparece só de costas... para não falar quem que é... E... também... e aí ele... ele cria uma família... para tentar trazer... fazer uma vida comum do cotidiano... Daquela... típica família do subúrbio... norte-americano... Mas no caso... com o Visão... a sua... a sua esposa... uma esposa também criada por ele... É a Verônica... e os gêmeos vivem e vêm... morando no subúrbio de Washington... Inclusive os gêmeos vão para a escola... não que eles precisem... mas... para ter conhecimento... Mas eles precisam para... se transformar... em algo mais parecido com os seres humanos... Aqui a gente tem as primeiras páginas... É uma história bem legal... o enredo... ele... começa assim... né... seria... Essa versão fantástica... de uma vida suburbana... norte-americana... Tom King começa a temperar um pouco mais... com a Verônica matando o ceifador... Que aparece logo na primeira edição... Completamente consternado com essa... Com essa ideia do Visão ter uma família... E tentar fazer uma vida... Uma vida de uma pessoa comum... Mas o ceifador... que é irmão do Magnum... E ele... sabe que... Parte da mentalidade... da mente... do Visão... Vem das... das ondas mentais do irmão dele... Então... Contra essa vida falsa... ele chega na casa deles... E começa a destruir tudo... Inclusive... A Vivi... é a primeira que... Sofre... Sofre um ataque... Ela quase que morre nessa... Nessa edição... Com isso a Verônica fica puta da vida... E acaba matando... O ceifador... A bandejadas na cabeça... A Verônica não conta isso... Pro Visão... Que estava fora... Ela fala que ocorreu outra coisa... O ceifador apareceu e tal... Mas ele acabou fugindo... E aí... A gente tem... O início de uma... De uma trama... Meio Desperate Housewives... Com a... Com a Verônica escondendo isso do marido... Começa a ter problemas conjugais... É bem bizarro... Ainda mais tratando que são... São... Inteligências artificiais... Sem muito... Sem muita humanidade... Uma humanidade forçada... Nessa... Na relação entre eles... A Verônica... Alguém viu... Que ela estava enterrando... O... O ceifador... E ela começa... Ele começa a ser... A sofrer chantagem... Ou pelo menos... Uma ameaça... É... Que pode acontecer alguma coisa... Que vai acabar com... A calma... E o status quo... Normal... Que essa família está buscando... E aí a história vai se desenvolver... Essa aqui são as seis primeiras edições... A gente tem essas idas e vindas... De uma família... Tentando parecer normal... Tentando acreditar que é normal... Mas ela está muito mais... Apegada a um... Realismo meio fantasioso... Com uma narrativa... Bem interessante... Apresentada em caixas de texto... A gente tem a narrativa gráfica... É... Que se desenvolve de uma forma... Que não chama muito a atenção... Mas o grande lance... Eu acho que são as... As caixas de texto... Com uma... Visão de uma terceira pessoa... Que não dá para saber ainda... Quem que está fazendo... Quem que está narrando... Mas ela dá um ritmo de fábula... A história... Os desenhos... Eles também vão expor esse cotidiano... De uma forma... Bem assustadora... Trazendo a normalidade... Uma suposta normalidade... Para essa... Para essa família... E apesar... Dessas bizarrices... Essas reações da família... Da família do Visão... Parece até ser mais... Mais críveis... Mais normais... Do ponto... Do ponto de vista... Do que a gente acha normal... Do que a própria... Do que as famílias em volta... As famílias humanas... É bem... É bem engraçada... Essa discussão... Do que é realidade... Do que é normalidade... Que o Tom King... E o... O Valta... Eles trazem para... Eles apresentam nessa... Nessa série... A Visão teve 12 edições... Aqui são as primeiras seis... E a gente está esperando os próximos seis... O próximo encadernado... Que fecha... Essa fase do Tom King... É uma história legal... Acho que vale a pena... Pegando em alguma promoção... Dá para... Dá para não gastar tanto... Com a... Com essa revista... Que podia ter sido... Lançada em capa cartonada... Muito bem... Então... Vou ficando por aqui... Espero que tenha gostado... Curtam o vídeo... Assinem o canal... Assinem o Chapéu do Presto... Lá no Facebook... E comentem... O que vocês acharam desse Visão... Do Visão... Se vocês gostam do personagem... Desde que ele foi criado... Dessas mudanças que ele... Que ele sofreu... E a gente... Conversa nos comentários... Até o próximo vídeo... E bons quadrinhos... Até o próximo vídeo... Tchau... Tchau...